Quase 10 munições de fuzil calibre 7.62. Aí, tira aí, País, pra gente. É, foram apreendidos pela Polícia Militar no centro de Tumiritinga? Aqui atrás da Bituruna, que Tumiritinga? Que foi sua ocorrência? Cruz credo. Ué, foi na noite desse domingo. Durante um patrulhamento e diversas abordagens na área central da cidade, os militares receberam a denúncia anônima contando que um homem havia escondido algo em um lote vago e que aparentemente se tratava de material ilícito. Os policiais foram até o local indicado e, após realizarem as buscas, localizaram, então, as nove munições intactas escondidas no meio do mato. É, aí a polícia tem que acelerar a investigação disso aí e apertar nas diligências, porque esse tipo de armamento é armamento pesado. Armamento na munição, né? E ela é calçada no armamento pesado, que é o fuzil. E, normalmente, até que teve uma trégua recentemente por esses dias, mas aqui na nossa região, aquele tal do velho cangaço, né? Que eles sempre falam isso, esses crimes cometidos contra agentes bancários, né? E, especialmente nessas cidades menores, utilizam muito esse armamento pesado aí, né? Vai saber! Vai saber! É, é tal do fio do novelo, né? A polícia vai puxando o fio ali, ó, desenrola esse fio aí e daqui a pouco tá chegando em outras coisas. Mas é assustador. Tu miritinga? Com munição de 7.62? Credo!